Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins. E vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje, como é de praxe, o resumo semanal de todos os jogos que estão grátis no PS4, no PS5, no Xbox One, Xbox Series e também nos PCs. Vão ter jogos grátis para sempre e alguns por tempo limitado. Mas com certeza, muitos jogos disponibilizados para todo tipo de gamer, todo tipo de gosto, para todo pessoal aqui que acompanha o canal Bulldog Games. Então caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Então bora lá! Bem meus amigos, vamos começar aí o vídeo. Mas antes vai um recado rápido para vocês. Gastando apenas 70 centavos agora, clicando aí no primeiro comentário fixado, vocês concorrem aí a 2 PS5 e a 2 Nintendo Switch. Clica aí no primeiro comentário fixado que é a sua chance de entrar para a nova geração, ou então ganhar 4 mil reais no Pix, gastando menos de 1 real. E bem, vamos começar aí com o vídeozão e com os jogos do PS4 e do PS5. Logo de cara temos aí Maiden NFL 24. O jogo de futebol americano da série consagrada Maiden está completamente de graça para donos de Playstation 4, Playstation 5 e também os donos de Xbox para se jogar nesse exato momento. Esse jogo foi recém lançado agora em agosto e já está com um período gratuito que vai até segunda-feira para vocês testarem e verem se vale a pena ou não comprar. Jogo é aquilo, né? Jogo de esporte vai depender se tu gosta de futebol americano. Caso tu goste, recomendo que vocês peguem, baixem e aproveitem essa oferta gratuita de final de semana. Temos aí também outro jogaço que está de graça no PS4 e no PS5, que é o LEGO 2K Drive, que para quem não conhece é um jogo de carrinhos e LEGO. Mas não somente carrinhos, outros veículos também vão estar disponibilizados. Desde corridinha até a exploração do mundo de LEGO com carrinhos, você poderá fazer nesse game. Jogo bem divertido, acho que é super recomendado para criançada. Então se tu tiver criança em casa, não perca a chance de baixar o LEGO 2K Drive. Eu recomendo muito. Está de graça aí para vocês jogarem também até segunda-feira. Então vale sim a pena vocês pegarem, baixarem e aproveitarem. Ambos os jogos que eu citei não tem necessidade de PS Plus vocês jogarem pelo final de semana. Vamos agora para um jogo grátis para sempre, que chegou no PS4 e no PS5, que é o eFootball 2024. Ai, Cardia, mas eFootball não já foi lançado há muito tempo? Exatamente, mas esse aqui é o eFootball 2024. É a nova versão, com novas mecânicas, parece que tem uma nova engine. Totalmente reformulado, novos times, novos jogadores, muita coisa nova no eFootball, gratuito para sempre, no PS4 e no PS5. Então eu recomendo, se você gosta de jogo de futebol, dê uma chance para o eFootball. Meus amigos que jogam esse tipo de game, falou que o 2024 melhorou bastante, está bem mais bonitão, está bem mais moderno, está bem mais realista, bem mais compatível com o próprio FIFA. Com a diferença que esse daqui é gratuito e o FIFA é 300 e tantos reais. Por último, mas não menos importante, temos aí também, gratos para sempre, no PS4 e no PS5, um jogo mais bobo, que é o Puzzle Journey. Mas aí tu fala pra mim, Cardia, se ele é bobo, por que tu tá falando dele com a gente? Bem, muito simples, ele é um jogo gratos para sempre, não tem necessidade de PS Plus e tem uma platina muito fácil. Todo mundo veio falar comigo, Cardia, recomendo esse game, recomendo esse game, ele é ótimo para os platinadores. Dá um monte de troféu de prato, um monte de troféu de ouro e dá um troféu de platina. Então tá aí, Puzzle Journey, completamente na faixa, completamente de graça, para todo mundo no PS4 e no PS5, só baixar e jogar e conseguir a sua platina e aí deixar o jogo de lado, tá ok? Não é um jogo muito bom, mas tem uma platina fácil. Agora bora para a Epic Games e a Epic Games veio Cavala Moleque, né? Porque a gente tem primeiro um jogo grátis para sempre sendo lançado, que é o Sinked, Um jogo de tiro cooperativo, futurista, grátis para jogar, desenvolvido pela Next Studios e distribuído pela Level Infinity. Lute lado a lado com seu esquadrão ou aventure-se por sua conta com o auxílio de seu próprio nano, exatamente. Explore um mundo desolado e participe de intensos embates PvE e PvP. Jogo de tiro terceira pessoa, meus amigos, com essa pegada bem malucona aí, lembra um pouco aqueles games assim do estilo Warframe e tudo mais. Acho que vai valer a pena para todo mundo poder jogar e se divertir. O jogo está bonito, a gameplay dele está frenética, creio eu que vai sair no futuro para os consoles, mas agora já está de graça para sempre na Epic, então vocês podem entrar aí e pegar. Se tu pegar ele, ele fica contigo para sempre. E temos também outro jogão que também está de graça essa semana, somente por essa semana na Epic, mas se você pegar durante essa semana, ele fica contigo para sempre, então tu pode pegar até o dia 14, que é o Spell Drifter, exatamente. Um jogo de tática, meus amigos, de estratégia, de combate desafiador, com estilo RPG baseado em turnos, com a personalização e a jogabilidade de um jogo de cartas colecionável. O jogo é bem bacana e bem difícil, mas eu achei ele bem bonito graficamente, me chamou a atenção, a arte do game, e parece que ele tem uma dificuldade alta. Então se tu gosta de jogos de RPG por turno e com combates mesclados com carta, vale a pena vocês darem uma atenção para esse aí, porque eu acho que vai chamar bastante sua atenção. Agora, meus amigos, vamos para os jogos da Prime Game, mas antes vai um recado aí do nosso parceiro do canal, a T1. Galera, é isso aí, agora nós somos parceiros oficiais da T1. A T1 é uma casa de apostas, presentes em centenas de países e com atendimento, suporte 24 horas por dia. Vale lembrar que é um local onde você pode fazer aquela sofézinha, jogar um pôquer, um blackjack, apostar no seu time do coração. Mas lembrem-se bem, não é renda extra e você não vai enriquecer na T1, você vai se divertir. Então você deve fazer isso com muita consciência, responsabilidade e não arriscar dinheiro que você não tem. E mais um ponto importante, é só para maiores de 18 anos. Então, frisem bem ao entrar na T1, somente com muita responsabilidade e sabendo do que você está fazendo. Cassino! Então, meus amigos, no Prime Game temos nada menos, nada mais, nada menos, quer dizer, do que 39 jogos gratuitos para vocês pegarem agora. E dentre eles teremos aí Payday 2, temos aí Star Wars Force Unleashed 2, o Quake, maravilhoso game, o Quake 4. Temos aí o The King of Fighters 2003, todos os Metal Slug, Fatal Fury Real Bout, Real Bout Fatal Fury 2, quer dizer, o Metal Slug, como eu disse, estão todos aí, a CNK 40 anos de aniversário, Art of Fight, Ninja Commando, The Last Blade 1, The Last Blade 2, são vários e vários jogos totalmente na faixa, totalmente de graça para vocês. Aí tu fala, mas Cádia, o Prime Game ele é gratuito? Bem, na verdade o Prime Game custa R$14,99, mas você pode fazer o teste aí de um mês de Prime Game completamente de graça, simplesmente entrando aí, falando, teste, trial de 30 dias. Você vai lá, faz o teste de 30 dias, depois dos 30 dias, se você não quiser continuar pagando, você simplesmente fala que não quer continuar, e aí você não paga nada. E vale lembrar que os jogos que você pegar durante esses 30 dias, eles são seus para sempre, não tem necessidade de continuar pagando o Prime Game. Outra coisa que é muito legal, é que você não recebe somente o Prime Game, você recebe aí o Prime Video, o Prime Music, e também é claro, recebe os envios Prime da Amazon, e recebe também, é claro, o Prime da Twitch, para você dar para o seu streamer favorito. Então, muita coisa bacana aí no Prime, só pegar e utilizar, que vocês não vão se arrepender, e creio eu que mesmo utilizando os 30 dias, vocês vão continuar assinantes, já que sempre tem muito jogo bom, né? 39 jogos, graças a vocês pegarem esse mês, por exemplo, eu acho que é uma ótima chance de vocês conseguirem um joguinho bom aí, bem acessível, né? Seguindo agora, meus amigos, temos o Xbox Free Play Days! O Xbox, conforme eu disse, ele traz também o Maiden NFL 2024, mas além dele, ele traz também o Control, exatamente. Jogo maravilhoso aí, está disponível de graça para os jogadores no Xbox. Só baixar e jogar e aproveitar. Control, para mim, é um dos melhores jogos dos últimos anos, ele é muito divertido, muito bom. A Remedy fez um trabalho espetacular nesse game, graficamente ele é bom, história é boa, gameplay é boa, o combate dele é insano. Eu gosto muito de Control e recomendo demais que todo mundo dê uma chance e jogue ele agora. E temos também aí o Crime Boss Rock Eye City, exatamente. Pega sua arma e como um cowboy, saia dando tiro em Everybody em Rock Eye City, sim senhor. O jogo é bem interessante, bem legal, tem cores vibrantes, cores bonitas, tem uma história bacana. O jogo é bem diferente, não é para todos os públicos, mas eu acho que muita gente pode acabar aproveitando e curtindo. Então, Crime Boss Rock Eye City está completamente na faixa, completamente de graça para todos os usuários aí de Xbox até segunda-feira. Tá beleza? Bem, meus amigos, comentem aí de todos os jogos que a gente trouxe, quais vocês gostaram, quais vocês não gostaram, quais vocês curtiram, quais vocês não curtiram, quais vocês acham que vale a pena e quais vocês acham que não vale a pena. Tem muita coisa boa, tem muita coisa de graça e tem muita coisa para vocês aproveitarem. Espero que tenham curtido esse vídeo, caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like, se você ainda não é inscrito no canal, aponta inscrito no canal e se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Então, falou para ninguém, aquele abraço e fui!